Música Como colônia, o Brasil viveu os ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro. No Império, começou o ciclo do café, também voltado à exportação e produzido por escravos. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou em 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento. Até as duas crises do petróleo, que geraram a crise da dívida externa e o aumento da inflação. Na democracia, os problemas continuaram. Com o plano cruzado, a inflação foi controlada, o crescimento voltou, a população consumiu euforicamente. Mas logo veio a frustração. Com o fracasso, o Brasil caía numa nova crise. E a crise foi tão forte que em fevereiro de 87, foi preciso decretar uma moratória técnica. Nós não tínhamos simplesmente com o que pagar. O Brasil não tinha mais reservas para bancar os pagamentos de importações e serviços. A consequência da moratória é que você estabelece um período em que você não tem regras. Regras sobre o quanto o credor espera receber, regras sobre o quanto o devedor se propõe ou pode pagar. Ele cria uma incerteza. E isso, para o funcionamento dos mercados, é a pior coisa que possa haver. A moratória foi um efeito extremamente deletério, porque atrasou o nosso desenvolvimento muitos anos. Longos anos de padecimento, até que o país pudesse ser novamente aceito na comunidade internacional. Não tivemos entrada nenhuma de capital no Brasil. E não se podia fazer acordo naquela época com o FMI. O FMI era considerado o meu zebu naquela época. E as dificuldades econômicas, que eram enormes, aumentaram sensivelmente. E era um momento de crise muito aguda e muito forte no Brasil. Era fundamentalmente uma crise financeira, a crise da dívida externa. E era uma crise de alta inflação, alta inflação inercial. Tão alta que se falava em inflação mensal, não anual. Foi esse tipo de quadro que eu recebi no colo em abril de 87. Embora o cruzado tivesse fracassado, permaneceu a ideia de que a inflação poderia ser vencida com instrumentos semelhantes. O brasileiro apostava de novo, ele acreditava cada vez. Ele se apaixonou pela inflação baixa. O Brasil gerou uma obsessão de tentar fazer o cruzado certo. Vamos ver o que deu errado no cruzado, e vamos dessa vez fazer certo. Eu tratei de fazer um plano de controle da inflação, que ficou chamado como o Plano Bresser. Quando você faz pela segunda vez, a surpresa diminuiu, suspeita que não vai funcionar, aumenta muito. Então, na segunda vez, você faz condições muito piores. O Plano Cruzado e o Plano Bresser. Os dois foram planos baseados na teoria da inflação inercial. Os dois tiveram uma tabela de conversão. E os dois fracassaram. Há dois motivos principais pelos quais o Plano Bresser fracassou. Ficaram desequilíbrios, desequilíbrios de preços criativos importantes que depois teriam que ser corrigidos. Você congelava tudo hoje, mas alguns trabalhadores não tiveram correção monetária nos três meses anteriores. O telefone não teve correção, a energia elétrica não teve... Tem que corrigir. Quando você congelava tudo e depois corrigia alguns itens, a inflação voltava. A outra razão foi que eu não tinha apoio do presidente para fazer o ajuste fiscal. E era preciso um ajuste fiscal forte, mas o presidente não tinha condições de fazê-lo. Quando você tem um orçamento deficitário, ou você vai aumentar a taxa de juros no país, porque o Tesouro Nacional vai ter que se endividar mais, ou você vai gerar inflação. Ou as duas coisas. As despesas estavam muito maiores que as receitas e tinha um déficit muito grande, e isso também inviabilizava o controle da inflação. Em maio, Maílson da Nóbrega assumiu a fazenda. João Batista de Abreu assumiu o planejamento. Começou uma história de que a gente ia fazer um congelamento. A sociedade brasileira passou a não acreditar mais de que o governo fosse capaz, vamos dizer, de encaminhar uma solução duradoura para a estabilidade econômica. Era preciso conquistar a opinião pública para a ideia de que não iríamos congelar de novo. Não se podia fazer nada mirabolante, também porque as regras de tudo estavam sendo reescritas. Assembleia Nacional Constituinte, prometida por Tancredo Sarney durante a campanha, que se instala em fevereiro de 87. O grande progresso do Brasil, esse progresso institucional, começou na Constituição de 88. Uma segura, uma institucionalidade democrática. A Constituinte foi uma bênção, mas a instabilidade... O país ficou quase dois anos sem conhecer as regras básicas. Mas, depois de 18 meses de trabalho, finalmente a Constituição foi promulgada. A Constituinte encerra os trabalhos. Todos os partidos assinam a nova carta, menos o PT. A redemocratização está completa e o país pronto para o aprendizado da democracia plena. A Constituição, no capítulo de finanças públicas, é uma boa Constituição, é moderna. Nós brasileiros temos muito a orgulhar. O novo modelo de finanças públicas era formado de um tripé, que era o orçamento da União e da Seguridade Social, o plano plurianual de investimentos e a lei, a LDO. Um plano plurianual de investimentos. É um plano que o governante tem que fazer no primeiro ano do seu mandato para validade para os quatro anos seguintes. Porque o investimento público tem que ser visto num horizonte muito mais amplo do que de um ano. Tinha a lei anual chamada LDO. O objetivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias foi permitir que o Poder Legislativo pudesse dar orientações ao Poder Executivo na elaboração do orçamento. A Constituição de 1988 permitiu que os parlamentares pudessem emendar o orçamento, mas com algumas regras importantes. Não permite criar despesas sem receita. Se ele quer fazer uma emenda, ele tem que dizer de onde virá esse dinheiro. Mesmo com novas regras, a inflação não parava de se acelerar. Em vez de impor um novo plano econômico, o governo tentou firmar com a sociedade o Pacto Social. Naquele sonho, na época, de uma forma negociada, conseguir estruturar um programa de combate à inflação. A participação do setor privado, dos empresários, dos trabalhadores, não é uma coisa simples. O Pacto Social não funcionou. E a inflação continuou se acelerando. A série de congelamentos virou uma profecia que se autorealizava. O processo inflacionário se tornou crônico. Não só se tornou crônico, como a cada choque ele se acelerava. Era o seguinte, se você fazia um congelamento, a gente dizia, não vai funcionar. A população corria e comprava o mais rapidamente possível, gerava uma pressão de preço por excesso de demanda. Quando o congelamento finalmente não funcionava, todos os empresários em março falaram, vai ter outro. Então eu vou subir meu preço o mais rápido possível, porque quando chegar o próximo já estou bem posicionado. Como a inflação acelerava, não dá para sustentar politicamente, tem que fazer um outro congelamento. No agosto de 88, a inflação bastou 20% ao mês. Chegamos à conclusão, ora, a gente precisa recorrer ao congelamento. E quem sabe, não vai dar certo. Sarney tenta de novo controlar a inflação. Ele congela preços e salários com o plano verão. Nós tiramos três zeros e criamos o cruzado novo. Nós não éramos ingênuos ao ponto de acreditar que o plano verão pudesse ser uma solução definitiva. O congelamento era como um remédio que se toma para controlar a febre. Mesmo que não resolva a doença, se precisa tomar, porque a febre descontrolada pode levar ao colapso do corpo. O plano verão também não funcionou. O presidente do IBGE, Charles Miller, me ligava para me informar o IPCA. Eu era o primeiro a saber. Eu sempre tinha aquela esperança que ele fosse me informar. O ministro, o IPCA, esse mês, desacelerou. Mas ele sempre introduzia. Ministro, tenho uma péssima notícia para lhe dar. Aí eu tinha aquele impulso de desligar o telefone. Aí eu ligava para o Maílson, Maílson. Aí eu fazia o papel do mensageiro das péssimas notícias. A inflação começou a dar pulo. Ela foi para 100, 200, 500, 800, passou de 1.000, 2.000. Em dezembro, passou de 50%. A hiperinflação no Brasil surge no primeiro governo democrático. Na ausência de guerra, revolução, terremoto, furacão, todos os outros casos de hiperinflação começam com alguma coisa desse tipo. Uma vez eu entrevistei uma mulher. Ela falou para mim assim, dizem que o Brasil não teve guerra, teve guerra sim. A guerra contra a inflação foi uma guerra que deixou vítimas. Nesse momento aí que a inflação chegou a 80%, era desespero puro, né? Os preços do mercado estavam subindo a cada dia. Mas o seu salário só subia de três em três meses. Ao final dos três meses, estava com a língua para fora, porque o seu salário já não estava valendo nada. A inflação foi tão violenta que a prefeitura passou a pagar os seus funcionários quinzenalmente. Mas a maioria dos brasileiros precisava de outras estratégias para se proteger. A inflação inflacionou a vida das pessoas. Você tinha que o tempo todo ficar pensando como é que eu posso fazer para me defender disso. Obviamente o que o trabalhador fazia é gastar o mais rápido possível. Pegar o salário e ir correndo para o supermercado. Quer dizer, as compras eram feitas todas de uma vez só. A sociedade gastava, para você ter engraçado falar hoje, um tempo absurdo procurando preço, procurando coisa barata. Primeiro, onde é que estão as promoções? Então eu levava as crianças e todas elas eram treinadas para fazer essas compras. Olha onde estão remarcando, vai correndo e passa na frente do remarcador. Você pegar antes dele remarcar, porque a máquina chegava e podia aumentar em 30%, em 40% aquele preço. E você vai lá na fila do coisas que já estão chegando lá e já vai aumentar o preço da carne. O carrinho era assim. O que não era perecível você comprava em grande quantidade. As pessoas estocavam compulsivamente. E freezer era ótimo, porque você colocava as carnes ali e segurava o mês inteiro. Tinha medo de que fosse faltar algum produto. Quando começou a sumir, começou aquele desespero da acumulação. E aí mais rapidamente chegou o desabastecimento. Carne sumiu completamente. Óleo de soja foi racionado. Açúcar foi racionado. Teve momentos que o feijão era racionado. Surgia a informação de que ia subir a gasolina e aí todo mundo saia correndo de onde estivesse. Largava a mesa de trabalho, largava o que estava fazendo, largava a filha com alguém, com o vizinho, e saia correndo com o carro para o posto de gasolina, porque você ia ter um ganho de 30%, pelo menos naquele tanque. Você vivia uma ilusão monetária. Você não sabia o valor das coisas. Você olhava para uma coisa e não sabia se ela era caríssima ou se você estava fazendo o melhor negócio da sua vida. Se você comprou a 10, amanhã ia estar a 20. E podia ser um bom negócio ser 20, porque no próximo mercado podia ser 25. Aconteceu várias vezes comigo. Com a idade eu fiquei milpe. Eu olhava o produto lá longe e achava... Estava na dúvida. É 10 ou 100? Eu comprei a falta de noção dos preços, porque eles variavam por hora. Seis meses já era uma incerteza absoluta. Não dava nem para planejar nada. E por não existir uma capacidade de planejamento, tudo era feito com um horizonte de curto prazo. Era um ambiente muito hostil, digamos assim, para investimento, para planejamento, para tudo mais. O financiamento era muito difícil. Não havia possibilidade de você alongar o crédito. As pessoas investiam em cadernetes de poupança, moeda estrangeira e títulos do governo, porque davam liquidez diária com correção monetária. Nós chegamos até, eu lembro disso, em taxa de juros de 1% ao dia. Era o chamado overnight. Os pobres não tinham acesso a contas de overnight na época, protegidas da inflação. Tinha 40% da população, no máximo, com dinheiro no banco. E eu, quem não tinha conta no banco, que recebia o salário, estava perdido. Porque a inflação comia o salário, aumentava, portanto, mantinha e ampliava o número de pobres no Brasil. Existe uma ligação direta, mais inflação leva a maior desigualdade. Então, combater a inflação é prioridade com a distribuição de renda e torna a sociedade mais justa. O pior número foi 89. Foi o ápice da desigualdade brasileira. Foi o período onde a inflação atingiu o patamar mais alto, e talvez não por coincidência. A gente era mais ou menos concorrente direto da África do Sul, na época do Apartheid, os 10% mais ricos detinham 50% da renda, quase exatamente, e os 50% mais pobres, 10% da renda. Isso, evidentemente, criava um enorme empecilho ao desenvolvimento econômico. Com o Plano Verão, a nossa expectativa era que trouxéssemos a inflação para a região de 1 a 12% ao mês. Não deu certo porque as condições não eram propícias. Não havia como complementar a oferta doméstica com produtos importados. Também não havia financiamento. O Brasil ainda estava em moratória. O Plano Verão padecia, da mesma maneira que os outros planos, de um ajuste fiscal, mas um governo que não tinha absolutamente nenhuma base política no Congresso Nacional. E começaram também a faltar condições políticas de uma ação mais forte do Ministério da Fazenda, em termos de inflação. Eu e o João Batista não sabemos mais o que fazer. Nós nos sentimos como dois comandantes de um navio, já todo aboroado, sem nenhuma orientação, sem nenhuma eletrônica de bordo, digamos assim, todavia precisando chegar em algum porto, qualquer que fosse ele. Um ponto seguro significava concluir o mandato do presidente Sarney, assegurar que as eleições ocorressem da forma mais pacífica possível e que, apesar da inflação, de alguma desorganização, entregássemos o país ao novo governo. É uma expectativa que um novo presidente pudesse mudar as coisas. Um novo presidente, aí sim, com força política, com bases, políticas sólidas, pudessem, então, propor um programa efetivo de estabilização econômica. O eterno Ulisses, o histórico Brizola e o persistente Maluf estão entre os candidatos. Fernando Henrique apoia o tucano Mário Covas. O ex-operário Lula conquista as esquerdas. Collor com 28% dos votos e Lula com 16% vencem o primeiro turno. Covas e Brizola sobem ao palanque de Lula no segundo turno. O Fernando Henrique também participa do comício que fecha a campanha do PT. O doutor Ulisses Guimarães, o Mário Covas, o Lula, o Brizola, todos os líderes que tinham lutado fortemente pela democracia do Brasil, todos foram derrotados por uma pessoa vinda do Nordeste que ninguém conhecia, uma revista. E o Brasil, então, elege, em eleições livres e limpas, democráticas, o primeiro presidente eleito diretamente depois da ditadura, Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República em 1990, prometendo modernizar o país. Desestatizar a economia, extinguir as mordomias e abrir o mercado para os produtos estrangeiros eram algumas das propostas. Uma vitória do presidente Collor na Azul, mas que trouxe algum tipo de expectativa ou de esperança de que algo fosse feito com relação à inflação. É o primeiro presidente eleito, mesmo quem não votou nele, achava que podia ser um novo momento. Quando saímos do governo, em março de 1990, a inflação chegou a 84% ao mês. E o Collor dizendo que tinha uma bala de prata para ser disparada contra a inflação. Então, a bala de prata foi o plano Collor. No primeiro dia de governo, Collor anunciou um novo pacote econômico. As medidas, costuradas pela ministra da Economia, Zélia Cartoso de Mello, deixaram o país perplexo. Quem tinha poupança, aplicações ou até cruzados na conta corrente teve o dinheiro confiscado. O plano Collor, então, ele vem dessa uma tentativa de resolver a inflação através de um choque diferente dos anteriores. Se acreditou que se a moeda de circulação fosse reduzida, substancial e repentinamente, a inflação acabaria. O plano Collor foi um desastre. Era difícil que pudesse ser pior. O plano Collor é, de um lado, uma doideira brasileira. O que aconteceu no plano Collor é que ele não tinha plano e coisa nenhuma. Eu quis sair pela culata. Em matéria de violência econômica, a experiência do plano Collor foi como alguns dos planos de reforma monetária feitos depois da Segunda Guerra na Europa. Parecia uma guerra entre o governo e a sociedade. Ele não foi só violento. Ele desorganizou a vida monetária nacional. As pessoas não... Os bancos não sabiam o que fazer. Não tinha... As regras não chegavam. Mudavam todo dia a portaria. Estava cheio de erros, as tabelas, os números. Era uma confusão. Ao mesmo tempo, o plano trouxe também a extinção de vários órgãos estatais. Houve a abertura comercial, houve a abertura financeira. A abertura da economia, o início de um programa de privatização. Teve um ajuste fiscal monumental. E teve um ajuste monetário também extraordinário. E também uma abertura muito rápida e forte da economia. Havia uma lista com mais de 3 mil produtos, cuja importação era proibida. O controle principal era de produtos supérfluos, carros caros e outras coisas desse tipo. Entregamos o governo ao presidente Collor com apenas 500 itens que eram proibidos de serem importados. E de uma hora pra outra, as lojas começaram a se encher de máquina fotográfica, computador, geladeira, produto importado, eletrônico, som. O plano Collor derrubou a inflação, mas o preço foi alto. O PIB caiu mais de 4%. O plano impôs à economia brasileira um choque muito forte, que provocou uma queda expressiva da atividade econômica. O dia e o preço tinha três alternativas. Ou ela entrava num processo violento de reestruturação e saía eficiente do outro lado. Ou ela dizia, não dou conta e quebra, ou a terceira, que salva a empresa e morre dono, ou seja, venda. O número de empresas que faliu foi enorme. A indústria, em grande parte, parou. Por quê? Porque ela agora ia, estava exposta à competição internacional e ela precisaria ganhar eficiência. Esse era o Brasil acostumado a não preocupar com custo, a não preocupar com eficiência, a ir atrás do governo para fixar preço. Foi o início do amadurecimento da economia brasileira, incluindo o governo, incluindo o setor privado, incluindo trabalhadores. A ordem do dia passa a ser, vamos fazer as reformas, vamos fazer as reformas. Que reformas eram essas? Era uma privatização. As primeiras privatizações de grandes empresas estatais começaram a acontecer no governo dele. Depois eles foram se tornando uma rotina. Desde a estatização começou a ficar moda. É ali que se traz a semente de que o Estado herdado dos militares devia ser diluído um pouco a sua participação na economia. O Estado precisava não necessariamente diminuir, mas se redirecionar. Existe uma ótica importante de saber assim, vale a pena ter estatais, do ponto de vista do tesouro. Porque o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro, e todo mundo está nos acompanhando aqui. E uma outra dimensão, que é do ponto de vista de funcionamento da sociedade, do bem-estar, das pessoas que usam os serviços das companhias estatais. O Brasil tinha hotel estatal, teve estatais como a Sunamã, de indústria naval, foi um fiasco gigantesco. Companhias de turismo, o bondinho do Pão de Açúcar e o trenzinho do Corcovado, eram estatais. Todas essas indústrias e empresas foram vendidas ao setor privado. Nós tínhamos a Telebras, a estatal era uma cabide de empregos, os políticos mandavam na estatal. Então, para o funcionamento da economia e da sociedade, é melhor você ter companhias privadas de telefonia competindo do que uma única estatal. A economia toda mudou, mas no controle da inflação, o plano Collor fracassou. O plano Collor foi feito um enorme ajuste fiscal, foi feito um enorme ajuste monetário, foi feito o congelamento e a inflação não acabou. Então, vamos dizer, houve a segunda tentativa, o chamado plano Collor 2. Que era a saída do congelamento de preço. Então, nós inventamos o seguinte, você tinha preço congelado, preço controlado, liberdade vigiada e preço liberado. Preço agora não era uma variável que o mercado que dava. O plano Collor 2 também não funcionou. Houve uma crescente resistência também da sociedade ao plano na medida em que ele não dava resultados. A popularidade do presidente começou a cair desde o primeiro dia do governo devido à violência do plano. E continuou caindo devido ao fracasso do plano e às denúncias de corrupção. Fernando Collor de Melo se envolveu em denúncias de corrupção. Milhares de jovens com as caras pintadas pediram em couro a saída de Collor. O presidente renunciou em 1992, em meio ao processo de impeachment. Pusemos um presidente fora, fizemos um impeachment. Usando apenas as instituições e não a força das armas. Ele assinou, tomou um helicóptero e foi embora. O Itamar virou presidente nessas condições. O Itamar Franco, que vai ter que novamente lidar com as questões fundamentais, entre elas especialmente a inflação. Mas como é que você administra um país com 2.700% de inovação? Impossível. Depois de imporçar três ministros da Fazenda, em apenas seis meses... Você teve o convite do presidente Itamar ao então chanceler Fernando Henrique para assumir o Ministério da Fazenda. Quando eu acordei no dia seguinte, eu era ministro da Fazenda e não do exterior. Bom, evidentemente a maior dificuldade era a inflação. Era o grande problema, porque a população não aguentava mais, as contas públicas desorganizadas, a incapacidade de prever. Ele sabia, com um bom político que é, que era necessário fazer alguma coisa. O meu primeiro impulso foi botar a casa em ordem, chamava-se assim. Havia muito a arrumar e o presidente reuniu grandes economistas para ajudá-lo. O meu primeiro impulso foi botar a casa em ordem, chamava-se assim. O meu primeiro impulso foi botar a casa em ordem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto